Águas de Teresina está salva pelo gongo, que agora nós vamos conversar com o delegado Charles Pessoa. Operação Draco 80. Doutor, estávamos aqui a dissertar os problemas de Teresina, mas agora a gente vai falar dos problemas de polícia, porque a polícia tem trabalhado muito. O Draco realizou 80 operações de maio pra cá. Nós temos aí números incríveis. São quase 500 criminosos apresentados à justiça de alta periculosidade, faccionados. E esse trabalho não para, né, doutor? Bom dia, delegado. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Renato? Tudo bem ali e todos os ouvintes, telespectadores? Faltei no programa ontem, mas hoje eu estou presente aqui, né? Pois é, Renato. Mais uma ação do Draco. Deflagramos a operação Draco 79 ontem, no final da tarde. Os procedimentos aí foram no decorrer de toda a madrugada. E hoje, no início da manhã, nós já estávamos novamente com todas as equipes aqui do departamento, nas ruas da capital, pra dar cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, 5 pessoas presas, mais uma arma apreendida, muitas munições. Doutor, me permita só fazer uma intercessão. Quando o senhor fala que os mandados de busca e apreensão são realizados, aí o senhor falou no caso 11, e 5 pessoas foram presas, é porque no momento do mandado de busca e apreensão na residência, é encontrado algum ilícito, arma de fogo, não é isso, doutor? Isso. Algumas pessoas foram presas hoje em decorrência de mandado de prisão. Ah, perfeito. Mas todas essas residências, a gente tinha autorização judicial, busca e apreensão. A gente valoriza muito essas buscas e apreensões, porque elas subsidiam, esse material coletado, eles subsidiam futuras operações. Então, uma operação muito importante hoje, mais armas sendo retiradas de circulação, mais criminosos sendo presos. A ação de hoje, ela foi uma ação integrada, como a grande maioria das operações são coordenadas pelo Graf, contamos hoje com o apoio da Polícia Militar, outras unidades da Polícia Civil, FEI, Espírito de Aligência, a própria Guarda Municipal, a Polícia Civil de Timon, aqui também nos auxiliou. E essa interação também foi prejudiciada pelo Ministério Público, então, mais uma ação aí, que teve como objetivo, hoje, pela manhã, o nosso foco foi a região sudeste da capital, são muitas prisões, prisões importantes, pessoas que têm vínculo com uma facção criminosa, que, por sinal, é a mesma facção dos indivíduos que foram presos na tarde ontem. Doutor, eu queria falar justamente sobre esses indivíduos que foram presos ontem, dois criminosos, né, e que chamaram muita atenção por terem máscaras de palhaço, né, aquilo chamou muita atenção da população, da imprensa como um todo, né. Quais crimes esses criminosos aí, após terem sido apresentados, obviamente, pela imprensa, à população, as pessoas já estão procurando o Draco para realizar queixas de crimes anteriores que eles possam ter cometido, e também tem um deles foragidos, né, doutor? Sim. Os criminosos de ontem, eles pertencem a um acelo de uma facção criminosa, de um grupo coordenado por dois irmãos, que é o Jardel e o Jardiel. O Jardel nós prendemos no início de novembro, o Jardiel estava na situação ontem, mas conseguiu fugir do ser policial, foram as prisões até um pouco complexas, né, criminosos, todos eles armados, e inclusive efetuar, teve até uma troca de tiros ali, a princípio, né, com esses criminosos. Um deles, um dos irmãos, que conseguiu fugir do ser policial, permanece coragido, até encaminhei a foto desse indivíduo ontem para imprensa, e conseguimos apreender um arco de fogo que é de um policial civil do estado do Pernambuco, que foi subterrido aqui em Teresina, drogas, né, e também quero utilizar aqueles próprios criminosos, e essas máscaras, né, divulgamos, já recebemos sim alguns retornos de cidadãos que foram vítimas desses indivíduos, então, uma ação muito importante, conseguimos retirar de circulação, e tenho certeza de que eles irão permanecer presos após a audiência de custódia que está sendo realizada hoje pela manhã. E mais uma ação importante também, justamente, é o Jardielso, permanece foragido, e o recado que nós temos para esse indivíduo é que ele pode configurar o despertador dele, que nós iremos, com certeza, efetuar essa prisão. E ele pode configurar para orar diferente, porque ontem nós deflagramos uma operação no decorrer da tarde, então nós não iremos medir esforços e nem horários determinados para prender esse criminoso. Doutor, o senhor me chamou a atenção agora, tenho certeza que deve ter chamado a atenção também da população, é a primeira vez que o senhor cita, nesse ano, ao cumprir mandados de prisão em busca e apreensão, uma troca de tiro com criminosos, né, isso demonstra uma audácia desses criminosos e um nível de periculosidade maior, né? Esse grupo, ele é um grupo realmente muito perigoso, né? Esses irmãos, eles têm, estão causando aí um desconforto para a sociedade piauiense, mas isso demonstra também o quanto os nossos policiais estão preparados tecnicamente, nós conseguimos efetuar a prisão de dois deles mesmo, o Jardias conseguindo fugir do seio policial, mas graças ao preparo, a operação nossa técnica e esse treinamento constante, né, que a gente valoriza aqui muito no departamento, é um dos principais, um dos pilares, na verdade, do nosso planejamento. Conseguimos efetuar essas prisões e não tivemos nem lesões e nem baixas nem por parte dos nossos operadores, né, e nem por parte dos criminosos. Delegado, essas máscaras, elas têm algum significado, elas passam algum tipo de mensagem, porque a população às vezes fica sem entender e pode ter uma linguagem aí subliminar entre eles, né? Essas máscaras aí, pelos nossos indícios aqui que conseguimos colocar nas investigações, elas são utilizadas para eles tentarem não serem identificados no momento das ações criminosas. Doutor, mais um questionamento que eu considero importante para que a população tenha conhecimento disso. Nesse caso específico, em que o criminoso não se rende à voz de prisão ali, né, e busca trocar tiro com os policiais, colocando a vida dos policiais em risco, eles vão responder por quê mediante essa situação? A partir do momento que eles efetuam disparos nos policiais, eles estão, sim, propícios a responder pelos próprios, pelo próprio crime de tentativa de homicídio, além dos outros crimes, como, por exemplo, tráfico de paciente, associação, organização criminal, já que eles entregam uma facção criminosa com a atuação aqui no estado do Piano. O que a gente pode assegurar, Renato e Elie, que, independentemente de onde esses criminosos estejam, independentemente de horário, independentemente se eles estejam armados, se irão reagir ou não às nossas ações policiais, nós temos uma certeza de que nós iremos atender a rigor à determinação do nosso secretário delegado-geral, o DRAC foi instituído para combater a facção criminosa. O que nós iremos fazer ainda mais é combater esses criminosos, essas facções com atuação aqui no estado do Piauí. A operação já foi concluída por hoje, delegado? Todos os mandados já foram cumpridos ou o senhor ainda vai dar continuidade? Nós estamos com algumas diligências, Renato. Assim, isso é relativo nas operações. Às vezes, a gente imagina que já estamos fundando e surgem algumas informações e a gente consegue elevar o número de prisões e de apreensões, mas ainda estamos ainda com algumas diligências, mas acreditamos que já estamos fundando essa operação de hoje. Ela possivelmente irá parar só com essas cinco prisões e com essas armas e drogas apredidas. Doutor, eu quero aqui aproveitar o momento para a gente ter uma grande audiência com os nossos magistrados, servidores do Tribunal de Justiça, inclusive dentro do próprio tribunal. E a gente precisa reforçar o apoio do Ministério Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ao trabalho que vem sendo realizado pelo Draco, a Secretaria de Segurança Pública, porque criminosos como esse precisam ficar na cadeia por muito tempo ali. Na semana passada, eu tive a oportunidade, na sexta-feira, de entrevistar o Coronel Carlos Augusto, o Deputado Coronel Carlos Augusto, que é secretário de Justiça, e eu fiz o questionamento para ele que eu considero importante, doutor, compartilhar com o senhor. E o senhor foi diretor de inteligência da Secretaria de Justiça e sabe do que eu estou falando. À medida em que a polícia prende mais ali, o sistema prisional gera uma hiperlotação. Sim. E, obviamente, o sistema judiciário precisa lidar com essa situação para que sejam mantidos ali os mais perigosos. E, com toda certeza, esses que são presos, apresentados à justiça pelo Draco, estão no topo da lista do perigo à sociedade, não é, doutor? Justamente. O nosso foco é realmente investigar essas pessoas que têm vindo com essas facções. A facção criminosa é o maior problema de segurança pública da atualidade. hoje, em todas as unidades da federação, são indivíduos realmente que são considerados sensíveis com um nível de periculosidade acima da média e, realmente, eles devem permanecer presos para que a gente consiga trazer um conforto para a sociedade, não apenas violência, mas onde tem facção criminosa e deve ser investigado com rigor e o poder judiciário deve manter esses indivíduos encarcerados. E, graças a Deus, nós temos um alinhamento muito bom com o próprio poder judiciário e com o Ministério do Público. Todas as nossas cautelares são representadas em um departamento. Elas são deferidas e deferidas em um tempo extremamente hábil. A gente só lamenta, não é, delegado Charles, que são pessoas muito jovens, né? São homens e mulheres que podiam estar usando a sua força de trabalho, a sua inteligência para produzir, para ajudar o país, para trabalhar em outro ramo e, na realidade, está sendo preso, sendo retirado de circulação ou burlando a lei no mundo do crime. A gente vê aí a maioria, 20 e poucos anos, chegando no máximo a 30 anos. Uma população muito jovem, toda envolvida no mundo do crime e na violência. é lamentável. Pois é, infelizmente. E as facções criminosas, elas buscam cortar, geralmente, essas pessoas mais jovens, entram nessas organizações criminosas acreditando que irão ter ganhos fáceis, mas, na verdade, quando eles entram, realmente, que vão perceber, eles simplesmente são ferramentas dessa criminalidade organizada. A facção criminosa não traz nenhum benefício, só traz para a juiz, para a sociedade, para os próprios membros, para os familiares desses membros, então, jovens, é importante que vocês pensem, repensem, se porventura, receberem algum convite para integrar nessas facções, porque só tem, com certeza, dois caminhos, não serem presos pelo braco ou, então, serem mortos pelo próprio crime organizado. É isso aí, delegado. Muitíssimo obrigado a gente deseja aí um ótimo trabalho para o senhor, para a sua equipe e que venham mais operações desse tipo. Grande abraço, doutor. Com certeza, e a 81 já está aqui nessa minha gaveta, com certeza, logo, logo, nós iremos apresentá-la para a sociedade piauiense. Só quero lhe fazer um pedido, tá? Deixa o pessoal descansar no Natal, pelo amor de Deus. Renato, impressionante, ontem, a gente participou de uma operação juntamente com a DENAR, ontem pela manhã, as mesmas equipes ontem à tarde já estavam em outra operação que se prolongou por toda a madrugada e hoje, no início da manhã até então, e as questões administrativas irão ficar aí até, com certeza, até a final da tarde, as mesmas equipes estão aqui novamente em outra operação. Então, três operações em apenas dois dias que as equipes do DRAC estão empenhadas e a gente percebe realmente a motivação desses policiais extremamente motivados e empenhados nesse processo de combate a essa criminalidade organizada. Parabéns, doutor, parabéns a todos. Muito boa. Obrigada.